Música Seja pela fábrica de ídolos, seja pela imensa torcida, o fato é que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E há 117 anos nascia o Clube Oise, conhecido como o mais querido do Brasil. E é nesse clima de festa, nessa comemoração de aniversário, que a TV Flá de hoje começa aqui da Gave. Você que acompanha o nosso programa toda semana, já conhece bem o clube, já passeou bastante por aqui. A gente sabe como ele está hoje. Mas como é que será que tudo isso aqui começou? Música 1895. O Brasil havia se tornado uma república apenas seis anos antes. O Rio de Janeiro era a capital federal. O remo, o esporte mais popular. Nas manhãs de domingo, as regatas eram os maiores eventos da cidade. Cada praia tinha o seu grupo de remo e, com a popularidade do esporte, os remadores se tornavam grandes ídolos. No dia 17 de novembro de 1895, 12 homens fundaram o Grupo de Regatas do Flamengo, com Domingo Marques de Azevedo como primeiro presidente. A reunião ocorreu na casa de número 22, na Praia do Flamengo, local que seria a sede oficial do clube, até meados do século XX. Também ficou decidido que a data de comemoração de aniversário seria alterada para dois dias antes da fundação, 15 de novembro. Os fundadores entendiam que os torcedores mereciam um dia especial, dedicado às comemorações do aniversário da maior paixão. As primeiras cores do clube foram azul e ouro, recentemente reeditadas. Como os tecidos eram importados, essas cores eram difíceis de serem encontradas. Até que em 1898, as cores mudaram para o tão famoso vermelho e preto. O nome também sofreu alterações. Em 1902, com o crescimento do grupo, houve a mudança para Clube de Regatas do Flamengo, com esse sotaque mesmo em inglês. Apenas em 1911, surgiu o nome que é usado até hoje, Clube de Regatas do Flamengo. No ano seguinte, nasceu o futebol. E a partir daí, todo mundo conhece a nossa história. São seis campeonatos brasileiros, um Mundial, uma Libertadores, ufa! Nesse dia tão especial, parabéns para o Flamengo, parabéns para a torcida rubro-negra. E parabéns aos jovens remadores que venceram as dificuldades e fundaram o maior clube do mundo. Dia 15 de novembro de 2012, o Flamengo comemorando 117 anos de fundação. E o dia que Nagave foi recheado de atrações. Mas esse jogo, aqui atrás de mim, foi só uma delas. Essa foi a pelada dos artistas. Grandes nomes da televisão brasileira juntos para celebrar o aniversário do clube. Parabéns, Flamengo. 117 anos. É uma honra jogar aqui. Aliás, ganharam mais um torcedor, que é o meu filhinho, Iago. Mais um novo torcedor do Flamengo. E quem sabe também a segunda, agora quem sabe quem vai ser. E ser flamenguista também. Terminado o jogo dos artistas, uma outra partida começou. E digamos que o nível subiu um pouquinho. Em campo, muitos ídolos da história rubro-negra. Esse conto aqui é muito importante, né? A gente fechando aqui o evento aqui no campo da Gávea aqui. Com mais do Flamengo aqui. Muita geração aqui junta, né? Vem aqui, Jair Pereira, que é o nosso treinador. Já jogou aqui no Flamengo. Cláudio Adão, Jair Mãozinho. Árvila, Nélio, Piá, Marquinho, Júlio Certo de Guerre. Mas as atividades de comemoração do aniversário do Flamengo começaram bem antes da bola rolar no gramado da Gávea. Às 7 horas da manhã, a alvorada do remo deu início às celebrações, com direito a um belo café da manhã. E aniversário do Flamengo é data, é feriado nacional e internacional para todo rubro-negro. A gente para tudo e percebe a importância que o Flamengo tem nas nossas vidas. Como a nossa vida seria vazia sem o Flamengo. Do remo, a festa passou para dentro da sede do clube e tinha convidado vestido a caráter. Você contando de 79 para cada quantos anos, que eu só ando assim. 30 e poucos anos, né? Então, dentro de 79 que eu só ando vermelho e preto. Tudo que você pensar meu é vermelho e preto. Casa, o que você pensar é vermelho e preto. O seu Tadeu Flamengo foi um dos que compareceram à missa na Capela São Judas Tadeu, dentro da sede da Gávea. Outro que marcou presença foi o anjo mais rubro-negro que existe. Sempre Flamengo, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Alegria, alegria. Flamengo, parabéns. Alegria. E para encerrar a manhã de comemorações, um bolo foi servido aos convidados. Olá, nação rubro-negra. E para continuar esse clima de festa, a gente segue para mais um capítulo dessa comemoração com Arturo Vaz, Celso Júnior e Pascual Ambroso Filho, no lançamento de 100 anos de bola, raça e paixão. O futebol do Flamengo completou 100 anos e os torcedores foram presenteados com o documento mais completo já criado sobre a trajetória do clube nos gramados do mundo inteiro. O futebol do Flamengo começou no dia 3 de maio de 1912, com a vitória sobre Mangueira. E hoje, em 2012, nós não podemos deixar isso passar em branco, uma história tão rica de conquistas, de luta, de raça, de amor, de paixão. Nós não podemos deixar a história do Flamengo cair no esquecimento. A nação rubro-negra precisa conhecer a história do Flamengo. A toda nação rubro-negra, a gente sabe, eu gosto muito de uma frase do Austin Rodrigues que diz o seguinte, ser Flamengo é uma emoção diferente. Quem é, sabe. Quem não é, não entende. Uma vez Flamengo, Flamengo até depois de morrer. E se tem comemoração, ela não pode faltar. Dona Zica marcou presença na Flaconcept, na sede da Gávea, e garantiu seu exemplar. Está sendo muito bacana, né, porque o Flamengo merece isso. São 117 anos, é muito tempo de Flamengo. Eu, Flamengo, acompanho desde criança. Presente na conquista da Copa do Brasil em 2006, o meia Renato Abreu foi homenageado pelos autores na lista dos 100 maiores ídolos do futebol do Mengão. Estar num time desse, fazer um aniversário junto com o clube, é maravilhoso, um momento histórico pra mim. Uma coisa brilhante que está acontecendo, coisas que acontecem no futebol, mas eu jamais imaginaria que ia acontecer comigo. Fico feliz pela homenagem, pelos 117 anos do Flamengo, né. Tem mais craque na área. O lateral esquerdo, Ramon, também foi conferir as páginas que contam os grandes momentos do Mengão. Eu, como flamenguista, sempre sou em vestir essa camisa. Então, estar participando de um dia como esse é muito importante. E muito feliz de chegar aqui, de receber o carinho da torcida, acho que é o mais importante, mais gratificante pra mim. Com capítulos divididos em décadas, o livro mostra os 100 maiores jogos da história e grandes conquistas como o Mundial, os seis brasileiros e campeonatos cariocas do clube mais querido do Brasil. A torcida rubro-negra esteve representada nas comemorações dos 117 anos do Flamengo. Em um evento realizado na sede da Gávea, novas embaixadas foram diplomadas. A musa das embaixadas também foi eleita, Renata Rossati, da Flá Vitória. Por fim, ocorreu o lançamento de um CD com 12 músicas sobre o Flamengo, compostas pelas embaixadas. Após a cerimônia, um campeonato que inverteu os papéis. Os torcedores se tornaram jogadores. A sede da Gávea recebeu o Torneio das Embaixadas. Quatro times disputaram o título. Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, cada um com um ex-jogador como padrinho. Nas semifinais, as equipes vitoriosas foram as Embaixadas do Sul, liderada por Lico. E do Norte, do técnico Júlio César Urighele. Olha ali, cara! Olha o último homem aí, pô! Me ajuda aí! O jogo final só foi decidido nos pênaltis. É, e após uma cobrança no travessão, o campeão foi selado. A equipe do Sul, do orgulhoso técnico Lico. Esse troféu para eles representa algo maravilhoso nesse momento gostoso, que é estar aqui no Flamengo, que é jogar aqui na Gávea, né? Então, essa alegria e esse prazer eu passei para eles e eles foram realmente espetaculares em todo o desempenho dentro de campo. E o troféu de campeão foi entregue pelo patrono do evento, o nosso eterno goleiro Fernandinho. E a TV Fla, para a Veniza, a equipe das Embaixadas do Sul, campeã do torneio Fernando Ferreira Botelho. E nessa festa também teve torneio de beatsoccer. Times como o Real Madrid, a Jax, Inter de Milão, Porto e muitos outros clubes do melhor futebol do mundo estiveram presentes competindo aqui na Gávea. A Arena Maestro Júnior, na sede da Gávea, recebeu nesta semana o torneio internacional Cidade Maravilhosa. E tanto o time feminino quanto o masculino de beatsoccer do Mengão deram show na final. As meninas fizeram 2x0 em cima do Botafogo. Já os meninos ganharam de 6x2 no jogo contra o Porto. O que pôs para brilhantar agora essa final dos campeonatos internacionais aí? Mais um título aí, agradecer a todos. Parabéns para a galera. E ter jogado agora, quem vai levantar a taça é o Diego Gama, filho do Júnior. Hoje eu tive o prazer de ter começado aqui no futebol de areia, no beatsoccer. É, 117 anos muito bem comemorados. Olá galera da TV Fla, o Cante Comigo Mengão de hoje é direto aqui da Fla Concept na sede da Gávea. Eu já estou em cima do palco porque o Festival Mengo Popular Brasileiro vai começar. Calma, calma, enquanto a galera ainda está chegando, a torcida se preparando, vamos passar a palavra para o idealizador do evento. É uma instalação do Museu do Flamengo. O Flamengo tem um grande cancioneiro, são músicas de grandes compositores brasileiros. É incentivar a criação de novas melodias, novas canções, homenageando o Flamengo. O site oficial do Mengão anunciou o concurso, houve uma votação popular e as mais votadas estão aí. Tudo pronto? Então manda a xaranga entrar. E já deu para ver que está animado. E agora? Agora eu vou chamar a nossa comissão julgadora. Olha os candidatos aí, gente! E pela cara dos jurados, parece que está disputado. É, mas quem levou o troféu Wilson Batista foi a música Exaltação ao Flamengo, de Leleido Cavaco e Renilson Rodrigues. Diz aí, Bebeto, merecido? Mas a música que ganhou realmente mereceu ganhar, porque é muito boa. Fala exatamente o que precisava falar, que é a história do Flamengo. Palavra de quem entende. Afinal, ele já compôs seis músicas para o mais querido do Brasil. Pode dar uma palhinha aí para a galera da TV Flamengo? Agora, chama aí os vencedores da noite. Sem palavras para descrever o tamanho da felicidade que nós estamos sentindo hoje pelo prêmio conquistado. Estende o tapete para o chão, a voz não se cala, vem do coração, explode no peito a emoção. A TV Flamengo agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando só do futebol. Tem base e profissional. Não sai daí que eu já volto. Flamengo, 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 Flamengo. Flamengo, 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 Flamengo. O Brunego de verdade como eu, tem que carregar o Mengão no peito e no celular. Envie uma mensagem de texto do seu aparelho com a palavra MENGO para o número 3434. E fique ligado em todos os esportes do Mengão. Receba vídeos com os nossos gols, as últimas notícias e alertas com os resultados e as conquistas do clube mais querido do Brasil. Então envie agora MENGO para 3434. E tem o Mengão na tela do seu celular. Rubro Negro de verdade compra produtos licenciados do Flamengo. São copos, kit churrasco, linha infantil, bonés, camisas oficiais e muito mais. Produtos originais do Mengão para você, que é rubro negro da cabeça aos pés. E é claro, você encontra isso tudo em todas as lojas oficiais do Flamengo. Então, se você é rubro negro de coração, vista-se com orgulho. Adquira sempre produtos licenciados do Flamengo. Pirata, tô fora. Só usa o original. Já pensou em ser sócio do clube mais querido do Brasil? Ser sócio do Flamengo é a sua oportunidade de fazer parte da história dessa nação. Venha desfrutar das vantagens exclusivas do clube. Escolinhas com os mais variados esportes. Estacionamento, salão de festas, academia, bilheteria exclusiva, parque aquático e muito mais. Tudo isso à sua disposição. E com uma vista incrível para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Venha fazer parte dessa história você também. Seja sócio do Mengão. Acesse o site e seja sócio do Flamengo. Flamengo e Botafogo se enfrentaram aqui na Gávea pelo primeiro jogo da final do torneio Otávio Pinto Guimarães. O resultado não foi o esperado, mas ainda tem o jogo da volta. Logo no primeiro minuto de jogo, o Flamengo sofreu um gol. A desvantagem fez o time partir para cima. O artilheiro Igor Sartori quase empatou o jogo. O meio Rodolfo por pouco não fez o dele. O rubro negro atacava, pressionava e às vezes até levantava a galera com lances de habilidade. Mas no último minuto do primeiro tempo, o Botafogo fez o segundo. O time dos juniores é um ótimo time. Já convive com o pessoal lá dentro, com o professor também. Com certeza ele vai dar um esporrinho básico no vestiário, mas vai acertar tudo para o segundo tempo. A bronca do treinador deve ter vindo mesmo, porque o time entrou no segundo tempo muito concentrado e a mil por hora. E logo aos nove minutos, João Felipe balançou a rede. O Flamengo seguiu pressionando muito para alcançar o empate. O time em nenhum momento se deu por vencido. Mas há dias em que simplesmente a bola não quer entrar. A cabeçada de Igor Sartori aos 45 do segundo tempo foi o último lance do jogo, que acabou em 2x1 para o Botafogo. A gente vai buscar analisar esse jogo, o jogo passado, para poder corrigir os erros que aconteceram e tentar mentalizar alguma coisa, fazer um trabalho emocional com a nossa psicóloga para que os jogadores estejam mais fortes mentalmente para o jogo. Jogo que acontece no próximo fim de semana no estádio Caio Martins, a casa do Botafogo. Se o Flamengo ganhar por um gol de diferença, haverá disputa de pênaltis. Ganhando por dois gols ou mais, o Rubro Negro é campeão. E a esperança que o título é possível vem da lembrança da conquista do torneio Otávio Pinto Guimarães do ano passado. É, estava 3x1 o Fluminense, né? A gente voltou para o segundo tempo com dois gols para correr atrás, né? Aí o time determinado e tal, conseguimos empatar e ganhar nos pênaltis. Mas tenho certeza que lá a gente vai reverter o placar e vai ser campeão. Agora só resta a garotada esperar pelo jogo da volta e escutar as palavras de quem entende e muito de conquista de campeonato. Tem tranquilidade, porque são dois times, a clássica é assim mesmo, alguém tem que vencer, né? É só se preparar agora bem, descansar, entender que decisão é assim mesmo, né? E no segundo jogo vão lá para cima para poder estar revertendo esse quadro aí. E ainda falando dos nossos meninos, a nossa equipe de futebol sub-17, a que tem o maior goleador do Brasil no ano de 2012, Douglas Baggio, perdeu para a equipe do Artesul na final do segundo turno do estadual. Mas como nós ganhamos o primeiro turno, temos ainda mais dois jogos pela frente para grande decisão. A imagem que você vê agora aconteceu cinco minutos antes da bola rolar. O Flamengo, sempre o Flamengo, o Flamengo sempre é o MC, é o meu maior prazer, meu lugar, seja da terra, seja do mar, vencer, 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 vencer. Uma vez o Flamengo, o Flamengo é o seu momento. Foi com esse espírito, com essa garra nos olhos que o time do Flamengo entrou em campo. Tanto que a equipe quase abriu o placar com menos de um minuto de jogo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, era lá e cá. Mas quem abriu o placar foi o Artesul em uma cobrança de pênalti. Eu pulei minha altura, ele bateu rasteira, aí não deu tempo de descer rápido para chegar na bola. O time da casa quase fez o segundo, mas Lincoln salvou. E a primeira etapa terminou com o placar de 1 a 0 para o Artesul. O time está focado, e no segundo tempo a gente vai voltar com mais empenho para virar essa partida. Como o Thiago prometeu, empenho não faltou à equipe rubro-negra. O zagueiro Rafael Dumas quase empatou. E o artilheiro do campeonato Douglas Badio acertou um chutaço no último minuto de jogo. Mas a bola não entrou e a Taça Rio ficou com o Artesul. Como o Flamengo ganhou a Taça Guanabara, o rubro-negro vai decidir contra o próprio Artesul em dois jogos o título do campeonato estadual. É uma vantagem que a gente já conhece mais o adversário, já ficou com o Votor de novo, conhece o estágio dele, já sabe como é que vai ser o clima aqui, a pressão. Isso é uma vantagem, mas o principal é a cabeça, né? Não está na cabeça que a gente foi campeão lá, a gente foi campeão aqui, com um monte de pênalti, com uma situação, a bola não entrou também. Tem que estar equilibrado para fazer os dois jogos para a gente poder ser campeão. O primeiro jogo da final vai ser na casa do Artesul nessa quinta-feira. Já a partida de volta será na Gávea no próximo fim de semana. Claro, apenas começou a final do Carioca, né? Tem mais dois jogos, um tempo curto para treinar e para jogar, mas o Flamengo a gente tem que ir para cima, fazer o que tem que fazer, jogar com calma. Hoje não faltou calma, tem um pouco de nervosismo. Mas é isso, é treinar e ter fé que vai tudo certo. É isso mesmo que a torcida espera, Lincoln, que dê tudo certo. E que essa aí seja a foto do campeão carioca de 2012. E agora a gente fala de futebol profissional, indo direto ao Ninho do Urubu para conferir como foram os trabalhos da semana que antecedeu o confronto contra o Palmeiras. É hora da gente ver os bastidores dos trabalhos do elenco profissional. Foi dada a largada. Mais uma semana de trabalhos pesados para o elenco do Mengão. Tá certo que os últimos dias foram de comemoração, mas nada de moleza para esses meninos. Opa, reunião? Ih, parece que vai sobrar para o Amaral. Mas afinal, o que fez Amaral? Quando que foi isso? No último jogo agora. Todo mundo reunido, ele meteu a atenção. Ele saiu. Aí o pessoal tirou a foto. O Amaral não tirou a foto e fez assim. Botou a bandeira na foto. Amaral, vai, está lá e puxou. Eles sempre dão um jeitinho de descontrair. E a gente, claro, adora. É, onde eles vão, a TV Fla vai atrás. Agora o trabalho é lá na academia do CT. É, o TV Fla, está atrasado pra caramba, viu? Vai pagar a sexta base. E aí, o TV Fla. 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 Aproveita o treino médio. Agora corre lá que tá na hora do rachão. Opa, mas já? Mais um, mais um. Ok, desempenho espetacular. E a galera gostou. Hora de dar então aquela atenção pra quem foi conferir tudo bem de pertinho. E a galera quer mais. Mais gol. É, esse duelo de goleiros promete. E foi com esse fôlego e com o calor da torcida... Que o Mengão seguiu para o confronto contra o Palmeiras no Raulino de Oliveira em Volta Redonda. E você vê agora com exclusividade os bastidores desse empate. Olá, tudo bem? Vai lá! Vou pegar o microfone! Não cortou o cabelo, né? Não cortou o cabelo! Não cortou o cabelo! Não cortou o cabelo! Olha o cocovado! Aqui, olha o cocovado! Mas a lata! Olha a lata! Olha o cocovado! Não, pera aí! Bom dia, o cocovado! Tchau! 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 E a TV Fla de hoje se despede assim, desejando ao clube mais querido do Brasil um feliz aniversário e convidando você, torcedor rubro-negro, a participar com a gente semana que vem. É só enviar aquela foto com uma camisa, bandeira, qualquer identificação do Mengão, mundo ou fora, para tvfla.com.br Quem sabe você não aparece aqui comigo no Esporte Interativo. Então eu espero você na TV Fla, a TV mais querida do Brasil. E mostrando que a nação não tem fronteiras, de Cancun vem Tiago Neres, que é de Brasília e estava curtindo a lua de mel. De Santa Inês vem o presida da nossa embaixada, Josino Catarino. Os amigos Léo Silva, Augusto Costa, Felipe Canavan e Léo Viana são de Cataguases, Minas Gerais. E fechando o programa de hoje, vem a cadelinha Mila, que é rubro-negra desde que nasceu.